Muito bem. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer esta oportunidade para apresentar este trabalho. De facto, nós aqui falámos um bocadinho sobre quais os contributos de maneira que nós podemos valorizar os habitats florestais. Os habitats florestais são dos mais ameaçados, por vários motivos. De facto, aqui, em termos de índice, vamos falar um bocadinho de ameaças, a dinâmica do coberto vegetal, os tipos de tomates, como é que podemos controlar e o que é que devemos controlar e, por fim, as concentrações finais. Portanto, os habitats florestais, as florestas ditas bem constituídas. Em Espanha, é também conhecida como bosques. De facto, tem uma grande ameaça, que são os incêndios em Portugal e as portas invasoras. De facto, o que nós reparámos no âmbito do Project Life Relict, que se iniciou no ano de 2017, uma das nossas áreas, ardeu a boa parte da mata. E o que nós verificámos e o que nós identificámos foi realmente que o coberto vegetal ardido havia muitos ramos, muitas aves que realmente permaneceram no local, mas são buscados. E nós reparámos que, por exemplo, os ramos mais finos, o que ardia era, sobretudo, o diântro inferior a 5 milímetros. Olhe, mais coisa, menos coisa. Mas, claro, isto também se altera de área para área. Existem muitos fatores que influenciam, portanto, os restos vegetais que ficam. Mas nesta área foi o que nós observámos. Portanto, olhe, com base nesta informação, o que é que nós pensámos? Se tudo o que arde, se o que mais arde são as dimensões inferiores a 5 milímetros, então vamos tentar controlar a vegetação para reduzir o risco de incêndio. Se nós pensarmos em termos de uma série de vegetação, um terreno que não está abandonado, as primeiras plantas a colonizar são as plantas anuais. De seguida vêm as plantas herbáceas, outras herbáceas que exigem um bocadinho mais de evolução de sol. Depois, até que atingem, portanto, ao longo dos anos vão aparecendo arbustos até formar uma floresta, com o morio de sol ao longo dos anos e forma-se a floresta. Portanto, aqui a nossa ideia é sempre preservar os arbustos pré-florestais e os florestais, uma vez que os matos que estão iniciados, os matos dessa sucessão ecológica iniciais, obtêm muito mais risco de incêndio. E estamos a falar de espécies. Estamos a falar, sobretudo, espécies heliófilas, como é, por exemplo, o tojo, como são as éricas, como é, por exemplo, os meninos, as lavândulas. Estas são tudo um conjunto de matos que possuem folhas finas, muitas vezes cobertas de pelos e também com óleos essenciais que rapidamente são inflamáveis. Por outro lado, as espécies que devemos conservar são espécies de folha larga e que possuem menos risco de incêndio, que são os tais matos pré-florestais e as florestais. Portanto, isto é uma das nossas ações do projeto Life Relict. Estas são as plantas que nós controlámos e que valorizámos nesta área. Nunca podemos esquecer que o controle também deve inserir sobre as exóticas invasoras. Isto é uma área que eu defunto um pouco depois das nossas intervenções. Deixamos só os matos pré-florestais e florestais. Pronto, já que o tempo é reduzido, agradeço a todos pela atenção. Obrigado.